Brasileira que sofreu xenofobia em Massachusetts ainda se recupera do trauma e pode ter benefícios migratórios por causa da agressão. A IRS estende prazo para declaração e pagamento do imposto de renda em alguns estados do país. Imagens impressionantes revelam a ação desastrosa da polícia de Washington que matou um jovem de 17 anos que dormia em um carro. O OMS alerta para o problema de saúde pública da infertilidade, que afeta pelo menos uma em cada seis pessoas no mundo. E em decisão polêmica, Flórida quer banir celulares e redes sociais das escolas. Mas eu acho que desde que você use dentro de um contexto educacional, eu não vejo problema. Olá, boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição relembrando o caso da Raíssa Garcia que foi vítima de xenofobia em Massachusetts. Vocês lembram, a gente deu esse caso aqui no Américas no ar. Nós fomos o primeiro telejornal brasileiro a falar com ela sobre esse caso chocante de violência física e verbal. Nós estamos acompanhando de perto esse ataque brutal e preconceituoso. E a nossa repórter, a Giovanna Locatelli, foi até Framingham para falar com a Raíssa sobre os desdobramentos desse caso. A brasileira pode agora ganhar um visto específico para quem foi vítima de xenofobia aqui no país. Eu já não aguentava mais apanhar. E aí ela veio desferindo mais socos. Foi a hora que ela meteu o canivete e a chave no meu dente, onde eu perdi meu dente. Machucou minha boca toda por dentro. Houve uma ruptura na minha costela. Voltar ao local onde tudo aconteceu ainda é muito difícil para a Raíssa. Muito medo. Eu não estou conseguindo mandar meus filhos para a escola. Eu não consigo trabalhar, porque eu trabalho fazendo delivery. Parece que a qualquer momento alguém vai parar do meu lado no trânsito e cometer a mesma coisa. Estou à base de medicamentos mesmo. Não consigo me alimentar. Foi exatamente neste ponto, na avenida principal e mais movimentada da cidade de Framingham, que a Raíssa sofreu xenofobia. Na verdade, foi bem mais que isso. Raíssa Garcia foi violentamente agredida. Chama a polícia, chama a polícia. O vídeo que ganhou a internet na última semana mostra a americana Michelle Milburn, de 45 anos, batendo em Raíssa, sem se intimidar com as pessoas que filmavam ao redor. Enquanto batia na brasileira, ela gritava frases preconceituosas contra a imigrante. Eu gritava o tempo todo que era para me voltar para o meu país. Você sabe quem sou eu? Você sabe quem sou eu? Nada vai acontecer comigo. I am American. Raíssa não reagiu por medo. No vídeo, é possível ver a agressora com uma arma cortante nas mãos. Por causa da agressão, Raíssa quebrou um dente e deslocou o braço. A americana foi presa e liberada depois de pagar uma fiança de 2.500 dólares e vai responder em liberdade. O caso, que ganhou repercussão mundial, já tem seus desdobramentos. Eu já estou com uma ordem de restrição, ela não pode se aproximar de mim nem dos meus filhos. Ele vai tentar entrar com um processo de visto-o, visto para quem sofre agressões físicas contra imigrantes, qualquer tipo de xenofobia, os tratamentos psicológicos e médicos. Para ela ter tido a capacidade de fazer isso, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Os Estados Unidos têm um lado sombrio, um lado obscuro, em que os imigrantes são vítimas de crimes sérios. Como é o caso da menina Raíssa. Um caso trágico, um caso muito triste. E ela vai poder se beneficiar de um processo de imigração chamado Visa U, visto U, que pode levar até um green card. Os pais dela também podem se beneficiar como dependentes nesse processo. É importante ressaltar que o Visa U, o visto U, para o imigrante se beneficiar, ele precisa não só ser vítima de um crime sério, mas também colaborar com a investigação, colaborar com a promotoria. Mas, infelizmente, o número de vítimas, de imigrantes vítimas de crimes sérios está tão grande, que para se receber o benefício do Visa U, hoje o processamento está demorando mais do que cinco, seis anos. Agora uma informação do governo brasileiro, que anunciou que espera realizar, na primeira quinzena de agosto, uma cúpula de presidentes dos países amazônicos. Para esse encontro, são esperados todos os chefes de Estado, membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. São eles Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e, além, claro, do Brasil. Há expectativa de que representantes de outras nações, como a França e até mesmo os Estados Unidos, participem da reunião que vai discutir temas comuns na área ambiental e de direitos humanos. E, olha, atenção comunidade brasileira que mora no sul da Flórida. O Consulado do Brasil, em Miami, vai montar um posto itinerante em Fort Myers. Esse atendimento vai ser realizado daqui duas semanas, entre os dias 15 e 17 de abril. E, para isso, é preciso marcar consulta, gente, pelo site que aparece agora na sua tela. Olha, vale lembrar que quem chegar lá sem esse agendamento não será atendido. Serão oferecidos vários serviços, como, por exemplo, atestado de vida, CPF, passaportes. Tem também procurações de registros aí de casamento ou nascimento, escrituras públicas e outros. Então, não perca essa oportunidade. E, olha, ainda falando de consulados, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil fechou, na última semana, quatro representações honorárias aqui no território americano. Elas foram encerradas em Birmingham, no Alabama, em Charleston, na Carolina do Sul, El Paso, no Texas e Hallwell, no Michigan. Essas unidades honorárias serviam como pontos de ajuda aos brasileiros com dúvidas para esclarecimentos e até para emergências. Bom, pessoal, depois do intervalo, a gente traz reportagem do caso dos policiais de Washington que mataram um jovem de 17 anos e agora são investigados pelo FBI. E a gente fala também do alerta de saúde pública da OMS, que revelou que hoje, uma em cada seis pessoas no mundo sofre de infertilidade. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse PermShield.com. O FBI e promotores federais abriram uma investigação de direitos civis sobre o assassinato de um jovem de 17 anos em Washington. Dallanil Martin foi morto pela polícia no mês passado, mas essas imagens chocantes da ação dos agentes só foram divulgadas agora. Estes são os momentos que antecedem os tiros disparados por um policial contra Dallanil Martin, de 17 anos. A advogada da família disse em entrevista que depois de assistir ao vídeo divulgado hoje, a família do jovem está em choque. Nesta outra gravação, dá para ver os oficiais de Washington bolando uma estratégia para abordar o adolescente que dormia dentro de um carro estacionado. O oficial diz que vai tentar entrar no carro sem acordar o rapaz e agarrá-lo. Os agentes também são instruídos pelo chefe a deixar o jovem ir caso ele ligue o carro. Na sequência, os policiais acionam o plano, que dá errado. O jovem se assusta com a abordagem e luta para se desvincilhar. Dallanil liga o carro e sai dirigindo, mas um oficial permanece dentro do veículo, no banco de trás. O oficial grita, Dallanil pede que ele pare, mas em seguida o policial atira pelas costas do jovem cinco vezes. Na sequência, com o vídeo congelado, dá para ouvir que o veículo bate em algum lugar. A gravação continua, com um oficial saindo do carro que colidiu com uma casa e gritando que disparos foram feitos. Mais tarde, na delegacia, os policiais disseram que encontraram essa arma no carro. Mas em momento nenhum do vídeo, eles relataram ver a arma nem durante as gravações feitas ao longo da vistoria, antes no estacionamento. Os oficiais envolvidos no tiroteio são do Departamento de Parques de Washington. Todos seguem trabalhando nas ruas. O caso está sendo investigado pelo FBI e por promotores federais, que chamaram os vídeos de perturbadores. E uma pesquisa apontou que a violência armada aqui nos Estados Unidos nunca esteve tão mortal como agora. O número de vítimas fatais por disparos sugere que os tiroteios estão se tornando cada vez mais letais. O número recorde de pessoas está morrendo no próprio local do tiroteio, muito antes do socorro chegar. O que indica que os tiros estão sendo mais certeiros e mortais. Dados do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, apontam que cerca de 57% das mortes por armas de fogo em 2021 foram desse jeito no local do crime. Isso significa 49 mil pessoas vítimas de balas. Um aumento sem precedentes de cerca de 23% em dois anos durante a pandemia. O avanço das armas e o acesso mais fácil do público a revólveres, rifles e pistolas é um fato-chave que vem tornando os tiroteios mais letais no país. Segundo uma pesquisa publicada pelo jornal Drama Surgery, as armas estão se igualando cada vez mais com as dos militares. São equipamentos mais velozes, com maior capacidade de carregador de balas e capacidade de disparar em taxas mais rápidas que causam mais danos ao corpo humano. Os rifles AR-15 estão se tornando os mais usados no país. Segundo dados do Bureau de Investigação, 4% dos homicídios em 2021, cerca de 447 mortes, foram com um rifle. Os especialistas chamam essa realidade que vem crescendo nos últimos 20 anos de epidemia das armas nos Estados Unidos. Pelo menos uma em cada seis pessoas sofre de infertilidade no mundo, segundo um relatório divulgado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Esses dados dispararam um alerta amarelo entre os especialistas que defenderam mais recursos mundiais para prevenção e tratamentos, como mostra a Carolina Camargo. Quem vê esses casais apaixonados não pensa que eles podem estar enfrentando problemas de infertilidade. Essa condição vem se tornando cada vez mais comum no mundo. Aumenta de 5% a 10% a cada ano. Hoje, existem cerca de 48 milhões de casais que vivenciam essa realidade. Essa condição que impede de ter filhos pode afetar qualquer pessoa. Em mulheres, pode ser provocada por falha na ovulação, no sistema reprodutivo ou problemas como endometriose e outras situações. Os homens podem ter como causa problemas nos testículos, na produção dos espermas, mas também pode estar relacionada a doenças. A Organização Mundial de Saúde divulgou um relatório sobre o assunto, o primeiro em 10 anos, e apontou que uma em cada seis pessoas no mundo sofre com a infertilidade. A organização chamou a questão de um problema de saúde maior. Disse que essa realidade afeta 17,8% da população adulta dos países ricos e 16,5% das pessoas em países pobres. A OMS declarou que é hora dos países incluírem esse assunto nas políticas de saúde pública. Pediu para que sejam desenvolvidas soluções, além de serem fornecidos recursos para prevenção e tratamentos, como a fertilização in vitro, que é um método considerado muito caro atualmente. Antigamente, infertilidade não era considerada uma doença. Agora, pelo novo relatório da OMS, é considerada uma doença quando você tem a dificuldade de engravidar no prazo de um ano. Tanto pode ser por causa masculina ou por causa feminina. Esse relatório, na nossa opinião, que faz reprodução humana, está até um pouco subestimado. Eles calcularam ao redor de 17%. A gente acha que, de uma maneira geral, chega a 20%. Eles pedem medidas públicas para ajudar a população de baixa renda a ter acesso, que ainda, infelizmente, é um tratamento caro. Nada mais justo do que isso, que a gente conseguisse oferecer tratamento para a população de baixa renda, que tem esse problema, essa dificuldade, que isso gera ansiedade, gera depressão, gera conflito familiar. É uma doença, pessoal. E, como toda doença, tem que ser tratada adequadamente. No próximo bloco, tem reportagem sobre o estado da Flórida, que está votando para banir celulares e redes sociais das escolas públicas. E, atenção, a Receita Federal anunciou que estendeu o prazo para alguns estados para declaração de pagamentos e imposto de renda. As redes sociais podem estar com os dias contados nas escolas públicas em todo o estado da Flórida. A Câmara Estadual aprovou um projeto de lei que proíbe os alunos de usarem essas plataformas. A Cone Rocha acompanha bem esse caso de perto e tem as informações. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade na Câmara de Deputados da Flórida, por 110 votos a zero. A medida seguiu agora para o Senado para avaliação e votação. Se for aprovado, as escolas públicas do estado poderão banir de vez o uso de celulares e acesso às redes sociais dentro das salas de aula. A nova lei afetaria os alunos do kindergarten até o high school. Os professores vão ter autoridade para confiscar os aparelhos durante o horário das aulas. Além disso, fica proibido o acesso às mídias sociais, como TikTok, Instagram e Facebook, em todos os dispositivos das escolas. O projeto de lei também vai exigir que as escolas ensinem as crianças sobre perigos das mídias sociais, como cyberbullying e tráfico humano, e de como se proteger desses criminosos. Se a medida for aprovada, vai entrar em vigor no dia 1º de julho. Eu acho que o uso do celular é muito útil na sala de aula. Por exemplo, os professores têm um aplicativo que se chama Remind, onde eles se comunicam com os alunos. Então, os alunos precisam do celular para se comunicar com o seu professor através de mensagem de texto. Uma outra utilidade também do uso do celular são os jogos. Jogos educacionais que os professores criam. Por exemplo, é o Kahoot. Então, ele pode ser usado usando o telefone. Então, o uso do celular não é totalmente uma coisa negativa. Muitos professores pensam que é uma coisa negativa, mas eu acho que desde que você use dentro de um contexto educacional, eu não vejo problema. Em relação às redes sociais, à mídia social, eu acredito que também é útil. Por quê? Vários clubes na escola usam o Instagram, por exemplo, como maneira de comunicar atividades, informações. E é o que os alunos gostam, o que eles usam. Então, por que não aproveitar isso dentro de um contexto educacional? Agora a gente fala da crise da Previdência Social. Se o Congresso não votar uma reforma do sistema, os cheques pagos aos moradores do país vão começar a diminuir de valor. Um relatório do Departamento Americano de Seguro Social alertou que a situação é crítica e que a partir de 2034 as pessoas vão começar a sentir o problema no bolso. Em 2022, cerca de 66 milhões de americanos receberam os benefícios da Previdência Social nos Estados Unidos. Mas a cada ano, o número de pessoas dependentes do sistema aumenta por causa do envelhecimento da população, da longevidade dos idosos e do custo com a saúde. O problema é que o dinheiro está diminuindo. Há menos trabalhadores no mercado e, com isso, menos colaboradores com o sistema social. Um relatório do Departamento de Previdência apontou que, a partir de 2034, será preciso reduzir os pagamentos para que todas as pessoas possam receber algum tipo de benefício e diz que os mais afetados serão os idosos e pessoas com deficiência. Atualmente, o Departamento de Previdência Social tem dinheiro suficiente para cobrir apenas 80% dos pagamentos necessários. Esse relatório foi um aviso para o Congresso de que chegou a hora de discutir e fazer uma reforma urgente na Previdência ou as dívidas vão bater na porta da frente dos políticos dentro de uma década. E atenção, comunidade. O IRS estendeu o prazo de declaração de imposto para algumas regiões. Estão incluídos estados que foram afetados por tempestades e tornados que vêm atingindo o país nesses últimos meses. O prazo regular de requerimento do imposto de renda para a maioria dos moradores do país é 18 de abril. Mas quem mora em áreas do Mississippi e Arkansas terá agora até o dia 31 de julho para apresentar devoluções de imposto de pessoas e empresas. Residentes e comércios de partes da Califórnia, Alabama e Geórgia também tiveram o prazo estendido para 16 de outubro. O motivo para ampliar o prazo de prestação de contas com a Receita Federal são as tempestades que atingiram todas essas regiões do país de forma severa nas últimas semanas. O IRS pede que a população cheque com seus contadores os prazos corretos em todo o país para não se confundir e errar na data. A Receita disse que ainda está esperando até 168 milhões de retornos de impostos individuais neste ano. Também é importante mencionar e esclarecer que não somente a entrega do imposto ou o prazo de entrega do imposto está sendo prorrogado, mas também o pagamento, o prazo de pagamento. Então, por exemplo, se você esperava até 18 de abril para realizar o pagamento do seu imposto, com esse prazo estendido você tem mais tempo. Obviamente, por exemplo, no estado de Arkansas você teria até 31 de julho para poder fazer o seu quarterly payment ou o seu pagamento do imposto. Então, é importante você verificar, primeira coisa, onde você reside é uma área qualificada, é uma área que está dentro das áreas afetadas, qualificadas do IRS. Você pode ir online, verificar no site do IRS, irs.gov.newsroom, ou verificar com o seu contador essa informação, se você pode mesmo entregar o seu imposto de renda posteriormente, obviamente também pagar o seu imposto dentro desse prazo estendido pelo IRS. Depois do intervalo, a gente traz um alerta sobre os tornados e incêndios florestais que estão afetando boa parte do país. E em época de Spring Break, um alerta da Flórida que recebe muitos turistas. Atenção com os tubarões nas praias. A Flórida segue recebendo muitos turistas nessa época de Spring Break. Por isso, autoridades chamam a atenção para os cuidados que se deve ter nas praias. Pois é, olha, principalmente com a presença de tubarões que cada vez mais nadam perto da costa. Um surfista que foi atacado recentemente diz que é sempre bom ter atenção, mas nada de pânico. Nas águas de Fort Pierce, tudo aconteceu num instante. O surfista de 36 anos estava na água em Pepper Park Beach quando sentiu a mordida no pé. Ele conta que chegou a ver o animal grande partindo logo depois de perceber que o surfista não era uma presa. Ao sair da água, Matt recebeu ajuda e foi levado para um hospital local. Estas imagens mostram que a mordida foi grande. Ele levou 50 pontos, teve tendões destruídos e ossos fraturados. Hoje, quase um mês depois do incidente, Matt segue se recuperando e felizmente já movimenta todos os dedos. Ele diz que em breve estará bom para surfar de novo e sem medo. Eu surfei a minha vida inteira. Sou um homem da água, amo o oceano. Todo surfista sabe que ali existem tubarões. O mar é a casa deles, diz Matt. E na Califórnia, uma imagem capturada por drone mostra o momento exato em que baleias orcas atacam uma dupla de outra espécie. A imagem impressionante é um dos destaques do nosso Giro de Notícias de hoje. O raro momento foi gravado em vídeo na Baía de Monterrey, na Califórnia. A cena registrada por um drone bem longe da costa mostra que mais de 30 baleias orcas se uniram para o ataque. O alvo eram duas baleias cinzentas. O registro foi feito por um membro de um grupo de observação de baleias que fazia uma pesquisa de barco em mar aberto. Os cientistas contaram que o ataque durou cerca de seis horas. E mesmo assim, as baleias cinzentas se separaram e escaparam para águas mais rasas. Cientistas da Flórida encontraram uma cobra piton de 18 pés de comprimento morta, mas visivelmente recém-alimentada. Eles decidiram, então, fazer uma necrópsia e abrir o animal. Foi quando descobriram dentro dele um jacaré enorme, intacto, mas também morto. Na Flórida, as autoridades consideram as cobras piton uma espécie invasora e recomendam matar os animais que são um perigo para outras espécies e se reproduzem rápido demais. No Texas, bombeiros lutam contra um incêndio florestal que já tomou mais de 5 mil acres no condado de Potter. Oficiais pedem que moradores da região deixem suas casas imediatamente. O mesmo acontece em Owings Mill, em Baltimore, onde um foco de incêndio se alastrou rapidamente, afetando dezenas de casas locais. A Guarda Nacional ajuda no combate. Os tornados devastadores, com ventos de até 177 quilômetros por hora, destruíram partes do meio oeste e sul do país ontem. No Missouri, pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas estão feridas. Os fenômenos devastaram cidades inteiras, também em Illinois, Iowa e Arkansas. Os estados já estão sob declaração de emergência desde a semana passada, quando outros 11 tornados deixaram pelo menos 32 mortos. Bom, hora da nossa previsão do tempo. Vamos ver como vai estar a meteorologia amanhã. Dá uma olhadinha aqui no mapa. Olha, Boston, chuva mínima de 46, tempestade em Washington e em Nova Iorque também. A mesma coisa em Norfolk, em Charlotte, aí mínima de 61. Toda essa região, bastante chuva. E Atlanta, mínima de 61, máxima de 83. Já na Flórida, a gente está vendo sol aí em Tampa, sol entre nuvens em Miami, um pouquinho encoberto, mínima de 74. Em New Orleans, mais chuva e tempestade. A mesma coisa em Houston, no Texas, mínima de 59, máxima de 65, Evelyn. Pois é, gente, toda essa tempestade continua na região de San Antônio, no Texas. Aí a gente aproxima agora mais para El Paso, mais ali na fronteira com o México, onde o sol vai aparecer bastante, máxima chega a 77 graus. Já no Arizona, gente, vai fazer bastante sol. Na região toda de Fênix, a máxima chega até a 80, então vai fazer bastante calor. Em Nevada, também previsão de sol brilhando ao longo do dia. Las Vegas com máxima de 68. E em toda a Califórnia, a previsão é de bastante sol, tanto lá para o norte quanto para o sul. Olha só, São Francisco chegando a 58 de máxima e 52 de mínima. Bom, e agora a gente fala de uma geração que cada vez mais vem impressionando pela força, pela vitalidade e longevidade. Sabe qual é? A geração prateada. E olha, e bota prateada nisso, viu? A gente está falando daqueles idosos centenários que impressionam. Já pensou ser pianista, se formar numa faculdade ou até ser modelo aos 100 anos de idade? Já pensou nisso? Então, dá só uma olhada. Lucille Clarede passa os dias assim, fazendo o que mais ama, tocando o piano. Essa idosa do Colorado tem um século de música na ponta dos dedos. Com a memória perfeita, ela conta histórias do passado. Lembra com nitidez do tio que serviu ao imperador Napoleão Bonaparte e da mãe, que a ensinou a dedilhar as teclas do piano. Apesar dos problemas respiratórios, ela é extremamente ativa e come de tudo. Mas sua guloseima preferida nos últimos 80 anos é uma só, chocolate. No aniversário de 104 anos, Lucille agradeceu o principal presente que a vida lhe deu. Eu agradeço que meus dedos funcionam. E que tal ser modelo aos 106 anos? A Apo Wang Ode virou capa da revista Vogue. Essa centenária, além de modelo, é tatuadora profissional mais antiga das Filipinas. Mas nunca é tarde para iniciar uma profissão nova. Nancy Hoddles se formou na faculdade aos 102 anos. Ela recebeu um grau de associada honorária de serviço público de Ohio. O diploma era um sonho antigo dessa idosa. Emocionada, ela mandou só um recado para os centenários. É como eles dizem, siga seu coração. Se há algo que você pode, vá em frente e faça. Se há algo que você pode, vá em frente e faça. Olha, bonita e maravilhosa essa matéria. Elas são um exemplo de vida. É o que a Evelyn sempre fala, que você tem que seguir seu coração. Não tem idade para fazer o que a gente quer, né, Evelyn? Nossa, melhor coisa, gente. Que recado bonito que essas mulheres maravilhosas mandam para a gente. Agora, no meio da semana, para nos inspirar, né, para chegar até sexta-feira bem. Vamos sempre lembrar de seguir o nosso coração. Como disse, né, a idosa da última matéria, siga seu coração, concordo. Segue o coração que tudo vai. Adorei. Não tem como dar errado. Não tem. Bom, olha, com essa matéria maravilhosa aí da geração prateada, que a gente encerra o Jornal Américas no Ar. A gente espera vocês novamente amanhã às sete e meia da noite. Isso aí, sempre depois do Cidade Alerta. Vocês ficam agora, então, com mais um episódio da reapresentação da novela Jesus. E a gente se vê de novo amanhã. Até lá, gente. E aí E aí